Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Gênesis 18 Como o pastor Paulo falou, nós vamos falar sobre a justiça de Deus agora. Um dos atributos que caracterizam a pessoa de Deus, a justiça. Gênesis 18, nós vamos ler a partir do versículo 22. Gênesis 18, 22. Diz assim a palavra. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele disse, Não fará justiça o juiz de toda a terra? Somente até aqui, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, estamos na tua presença, uma presença santa, uma presença elevada e uma presença acima do que nós podemos definir com as nossas categorias tão limitadas. Deus, por favor, acessa o nosso coração, acessa a nossa mente e transforma elas pelo conhecimento do Senhor. Precisamos te conhecer mais, precisamos saber mais da sua pessoa, que nessa manhã mais uma face da sua constituição, mais uma face do seu ser, seja revelado a nós. Que o Senhor nos guie, Espírito Santo. A Escritura diz que é o Senhor quem sonda as profundezas de Deus, sonda Ele para nós, traz de lá coisas novas, traz de lá coisas preciosas, traz de lá coisas transformadoras, traz de lá um pouco mais de conhecimento desse Deus que na eternidade da eternidade nós nunca poderemos esgotá-lo. Que o Senhor fale conosco nessa manhã, para a glória do Seu nome, Jesus. Amém. O atributo que nós nos ocupamos essa manhã é a justiça de Deus. Deus ser justo. Não compreender nele nenhuma falha, não compreender nele nenhum erro, não compreender nele nenhum tipo de mentira, de injustiça, de falta. Ele é absolutamente correto, ele é absolutamente exato, nem mais, nem menos, nem falta, nem sobra. Ele é preciso em tudo que ele faz. Essa é a justiça do Senhor. Mas assim como todos os outros, obrigado, assim como todos os outros atributos de Deus que nós vemos na Escritura, eles não são manifestados através de uma descrição. Olha, a justiça de Deus é assim, assim, assado. Os atributos de Deus na Escritura, eles são exemplificados. Então, nós vemos Deus sendo justo e nós conseguimos entender um pouco do que é essa justiça de Deus pelos exemplos, pelos modelos que nós vemos na Escritura de Deus aplicando justiça ou de Deus deixando de aplicar a justiça dele. E esse atributo é um atributo muito complicado para falar nos nossos dias em que reina tanta injustiça. em que reina tanta incorrupção, em que reinam tantas coisas erradas. Parece que o padrão da justiça, como disse Jeremias, ele se afrouxa. Parece que, como dizia Abacuque, o ímpio é devorado nas ruas e o justo, desculpa, o justo é devorado nas ruas e o ímpio é exaltado, Abacuque capítulo 1. Então, é difícil falar de justiça para um tempo onde há tanta injustiça. Mas é importante falar disso porque o padrão de justiça de Deus não é uma mancha no caráter dele. Não é uma falta. Deus ser justo não é algo pelo qual nós devemos nos desculpar. Ai, perdão, Deus não é tão polido. Ele não é politicamente correto. Ele não faz um toma lá da cá e faz um bem bolado para que tudo dê certo no final. Deus não faz acordos. A justiça de Deus não faz curvas. A justiça de Deus, ela não tem nenhum tipo de concessões. Deus ou é preto ou é branco. Ele não tem um meio do caminho. Para Deus as coisas estão todas muito claras. Como o pastor Paulo ontem leu em um dos textos de Isaías, Salmo 139, Para ti luz e trevas são a mesma coisa. Deus, ele discerne muito bem o certo do errado. E para ele não há diferença, para ele não há nuances nessas coisas que podem ser abrandadas. Só que parece que o atributo da justiça de Deus é uma coisa que a gente tem que se desculpar. Sabe, a gente serve um Deus justo. Ele fala, não pode. Ele diz, não faça tal coisa, não haja de tal forma. Mas, sabe, no fundo, não é bem assim. Não é isso que ele queria dizer. Não. Nós não podemos diminuir aquilo que Deus elevou. Nós não podemos colocar abaixo aquilo que Deus colocou alto. E ele colocou alto a justiça dele. Ele colocou a justiça dele como fundamento do seu trono. Diz o Salmo de Davi, Justiça e juízo são a base do seu trono. Está lá estabelecido o trono de onde ele profere os seus julgamentos, os seus decretos. E eles estão estabelecidos em pilares de granito, de justiça e juízo. Ele não vai mudá-los. Ele não vai abrandar a lei para que muitos passem. E nós não precisamos ficar com vergonha de pedirmos desculpas por Deus, por algo que ele não pede desculpas. Deus não se desculpa na Escritura por ser justo. Deus não se desculpa na Escritura por, ao culpado, não ter por inocente. Ele não pede desculpas por causa disso. Ele não está nem um pouco preocupado em esconder a sua justiça. Pelo contrário, ele faz questão de que ela seja estampada em todos os locais. Ele faz questão que ela seja muito conhecida. Deus não quer que a sua justiça passe desconhecida. Veja só Ezequiel 18, 4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho. Ela é minha. E a alma que pecar morrerá. Deus é muito claro. Ele é muito direto. Ele não faz rodeios. Ele olha, veja bem, a alma que pecar, a gente dá um jeito, a gente muda a situação. Não, ele diz, a alma que pecar, quem transgredir as minhas justas leis, morrerá. Ponto final. Ele não abranda absolutamente nada disso. A Bíblia, ela mostra que Deus é o padrão de justiça. A sua pessoa e a sua palavra decidem o que é justo ou o que não é justo. Não há um padrão acima de Deus. Deus não precisa procurar por um direito natural. Deus não precisa procurar por uma razão de todas as coisas. Ele é a razão de todas essas coisas. Serem da forma como elas são. Porque Deus disse que é de uma determinada forma, aquilo se torna lei. Irmãos, isso é tão claro na Escritura. Se você lembrar de Darío, dando o decreto dele e falando que pelo decreto da lei dos medos e dos persas, que não se pode alterar, que não se pode alterar, eu, Darío, declaro que qualquer um que fizer uma petição a qualquer outro Deus que não seja a mim, será lançado na cova dos leões. Se um homem, se um governante do Império Medo-Persa fez uma lei desse jeito e essa lei não poderia ser alterada. Você acha que a lei de Deus vai ser alterada? O padrão de Deus de justiça, ele é inalterável. Ele não o mudará. Herman Bavinck, o teólogo holandês, disse que a sua vontade é a lei suprema. No que é que Deus baseia? A sua justiça. Que referencial que Deus busca para estabelecer o que é certo ou errado? Ele mesmo. Ele mesmo. Ele quis. É assim a justiça de Deus. Irmãos, eu sei que eu estou falando de uma maneira um pouco rude, um pouco direta, mas é assim que a escritura define a justiça de Deus. Não tem como nós mudarmos isso. Bavinck continua dizendo, essa vontade, ela está cheia de graça e ela faz a justiça triunfar. Da justiça de Deus não cabe apelação. É o último grau. É o julgamento definitivo. Da justiça de Deus não é possível você recorrer a mais alguém. Não é possível você procurar um outro tribunal acima dele porque ele já é o tribunal supremo sobre o mundo. E a palavra dele é a medida pela qual ele vai julgar todos os homens e todas as mulheres. E como Deus é imutável, o padrão que ele estabeleceu, o padrão de justiça que ele colocou, também não mudará. Os homens, os tempos, os costumes, as regras, elas mudam. O direito humano, ele muda. Muitas coisas que eram crimes há 10 anos atrás, hoje já não é mais crime. Muitas coisas que eram crimes há 100 anos atrás, hoje já não é mais crime. O que Deus decidiu que era pecado, 6 mil anos atrás, continua sendo pecado hoje. O que Deus estabeleceu na lei moral dele, nos 10 mandamentos, não matarás, não adulterarás, nem o céu, nem a terra, nem os homens vão poder retirar nenhum tio dessa lei. Está estabelecido de uma maneira imutável, que jamais passará por transformação. Será sempre igual. E nessa manhã então, nessa primeira mensagem, nessa primeira parte do estudo dos atributos de Deus sobre a justiça, nós vamos ver quatro características da justiça de Deus. Nós vamos ver quatro tópicos aqui e vamos dividir em ver a justiça de Deus nas escrituras, como a escritura mostra essa justiça. A justiça de Deus não é semelhante à dos homens. A justiça de Deus e a justificação do cristão, como Deus pode ser justo e perdoar pecadores que são injustos. E vamos ver por último, a justiça de Deus aplicada. Se Deus é justo, por que há tanta maldade no mundo? Por que os ímpios prosperam? Se Deus é justo, por que pessoas que são corretas, boas, pessoas que foram amadas por Ele, sofrem? Nós vamos passar por isso agora nas escrituras. Primeiro ponto então, a justiça de Deus, nas escrituras do Antigo Testamento, o Antigo Testamento declara a justiça de Deus. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, veja. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Isso aqui é uma definição de Moisés. Ele está fazendo o resumo, ele está fazendo o segundo discurso da lei em Deuteronômio, e ele fala, eis a rocha. Ele chama a atenção para algo que na cultura hebraica era inamovível, era impossível de ser abalado. Por isso que ele fala rocha. Ele fala assim, a imutabilidade de Deus, ela garante a justiça dele. Ele não vai mudar para atender os privilégios de uma geração, e ele não vai mudar para condenar uma outra geração aleatoriamente. Nós podemos saber que os juízos de Deus, eles vão ser sempre os mesmos. E a escritura aqui afirma que ele é justo, é uma palavra no hebraico tzadik, que significa de acordo com a lei, a lei que ele mesmo deu. Ele é reconhecidamente correto. Se você pegasse Deus e colocasse diante de um juiz, e todas as provas fossem apresentadas para aferir, para medir se ele era justo ou não, a palavra tzadik no hebraico significa foi pesado na balança e foi reconhecido como justo. Foi pesado na balança e o peso dá exatamente o que precisa ser dado. Deus, ele é exato, precisamente justo. E também essa palavra significa, dizendo que Deus é justo, que ele tem retidão de caráter. O caráter de Deus é justo. Então, só abrindo um parênteses aqui nos atributos, todos os atributos de Deus, eles não encontram desequilíbrio. A ira de Deus, ela não é injusta, do mesmo jeito que a misericórdia de Deus não é injusta. Tudo isso foi pesado em balança de precisão e quando Deus pune, ele pune corretamente. E quando Deus dá graça, ele dá graça corretamente. Que Deus é esse? Quem consegue fazer um negócio desse? Quem consegue dosar a quantidade de correção que às vezes dá no filho? Puxa, eu me excedi, eu não deveria ter feito daquela maneira. Ou talvez você fala, puxa, eu fui brando demais. Deus não. O atributo da justiça de Deus, como foi revelado no Antigo Testamento, mostra que ele tem uma perfeição na aplicação dessa justiça. Nem mais, nem menos. A medida exata. O inferno, ele não será nem mais doloroso, nem menos doloroso. Ele será a medida exata da condenação. E o céu, da mesma forma, ele vai ser a medida exata da recompensa eterna dos justos. E no Novo Testamento, como é que Deus é apresentado? Como é que é a justiça de Deus no Novo Testamento? Essa ficou para João definir. 1 João 1, versículo 8 até o 9 diz assim, Lembra que a Bíblia não está fazendo um relato exaustivo do que é justiça. Ela mostra Deus agindo e através daquilo ali nós vemos a justiça dele. Através da ação de Deus, nós entendemos os seus atributos. E aqui, João está mostrando que Deus é justo em perdoar pecadores que se arrependem. A palavra grega aqui é dikaios e ela significa equilibrado. A justiça de Deus no Novo Testamento, ela faz referência a uma balança completamente equilibrada. Exata. A mesma ideia do Antigo Testamento. Mas é uma justiça também íntegra. Ela não tem falhas. Ela não abranda de um lado para favorecer algumas pessoas. Ela não abre exceções na aplicação dela. Aqueles são os meus queridinhos. Aquelas são as minhas queridinhas. Eu vou abrir exceção. Não. Irmãos, é só olhar para a Escritura. Lá, se eu não me engano, em Ezequiel, Deus está falando, ainda que Abraão, Moisés ou Daniel rogassem a mim por essa geração, eu não mudaria a minha sentença. Deus está fazendo uma referência a Abraão, a Moisés e a Daniel. São homens extremamente justos nas Escrituras do Antigo Testamento. Abraão pecou. Abraão falhou tendo um filho com agar e Deus não o poupou de um grande problema familiar. Moisés feriu a rocha duas vezes quando Deus mandou tocar na rocha. E ele não entrou na terra prometida. Ponto final. Deus foi justo. É esse o equilíbrio. Deus não favorece pessoas. Ele não tem queridinhos diante dele. E também uma coisa interessante da definição aqui de João, dizendo que Deus é justo, é que ele é inocente de qualquer acusação. Quando os homens forem condenados no juízo, quando Deus estabelecer o seu grande trono branco, e ele passar toda a raça humana em revista, e ele for declarar bodes à minha esquerda, condenação eterna, e justos ovelhas à minha direita, salvação eterna, nenhuma língua vai ousar se levantar diante dele e dizer, você foi injusto, você não deveria fazer isso. Não. É impossível. Nenhum vai poder dizer isso. Ninguém vai poder apontar para Deus e dizer, o seu julgamento não foi correto. Eu não merecia isso. Eu não deveria estar passando o que eu estou passando. Por quê? Porque vai se cumprir Filipenses capítulo 2, que diante dele, todo joelho se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confesse que Deus é justo. Ele é justo. Não há falhas nele. Não há erros nele. É esse o Deus que nós estamos diante dele. É esse o Deus que Elias disse. O Deus perante cuja face estou. Um Deus justo. Um Deus que tem olhos como chamas de fogo e corre eles por toda a terra. Absolutamente justo. Absolutamente justo. Vamos avançar um pouco mais. No texto que nós abrimos, Gênesis 18. O julgamento de Sodoma. Deus iria julgar Sodoma. Porque os pecados dela já tinham passado do limite que Deus havia estabelecido. E Abraão, ele está conversando com Deus aqui. E Abraão conversando com Deus, falando com o Senhor. Aqueles três homens que foram visitá-lo. Um deles era uma teofania, uma aparição de Deus no Antigo Testamento. O versículo 25 de Gênesis 18 diz. Olha a compreensão de Abraão da justiça de Deus. Gente, isso aqui é uma das grandes garantias que nós temos da salvação. Uma das grandes garantias da segurança da salvação é que Deus não trata pessoas diferentes de maneira igual. Deus não vai tratar os filhos dele da mesma maneira que os filhos do diabo são tratados. Abraão aqui, ele está argumentando. Deus, longe de ti, nunca aconteça do Senhor tratar o ímpio assim como o Senhor trata o justo. Isso não pode passar perto do Senhor. Isso não pode fazer parte da sua maneira de agir. O Senhor não será parcial. Quantos juízes nós vemos hoje que são parciais, que eles dão uma sentença favorável para quem eles gostam e uma desfavorável para quem eles não gostam. E aqui a Escritura está dizendo, Abraão, conhecendo Deus, longe de ti. Longe de ti, Senhor. Longe de ti, o Senhor não vai ser injusto. O Senhor não fará tal coisa. Tratar pessoas diferentes de forma igual é injustiça. Se eu tratar um homem e uma mulher num serviço braçal da mesma maneira, eu estou sendo injusto. Porque a constituição física da mulher não é a mesma constituição física do homem. Tanto que na lei do trabalho está estabelecido que o homem pode carregar até 2x de quilos. E a mulher pode carregar até x de quilo. Isso é ser justo. É você tratar pessoas que são diferentes por natureza, de forma diferente. Você não pode tratá-las de forma igual. Você não pode tratar um velho, um idoso, da mesma maneira que você trata uma pessoa na flor da idade. E isso é injustiça. E Abraão está dizendo, longe de ti, o Senhor praticar essa injustiça. Eu tratar pessoas iguais, de forma diferente, também é injustiça. Eu tratar dois homens de 25 anos, com as mesmas habilidades, aptidões físicas, com a mesma capacidade, com o mesmo intelecto. Eu tratar essas duas pessoas de forma igual. Ah, aquele ali, eu vou dar uma aliviada pra ele. E esse daqui eu vou puxar um pouco mais a rédea. Eu estou sendo injusto. Porque eles são iguais. Os iguais têm que ser tratados de maneira igual. Eles precisam ser tratados de maneira igual. Senão eu vou cometer injustiça. Agora, o que Abraão está dizendo aqui, em Gênesis 18, é que tratar pessoas diferentes, de uma forma diferente, isso é justiça. É dar a cada um aquilo que lhe é devido. Deus dá ao ímpio aquilo para o qual ele trabalhou, o que é devido pra ele. Lembra lá de Romano 6, 23? O salário do pecado é a morte. Deus vai dar pro pecador o salário que ele merece. Nem mais, nem menos. Mas ele vai dar pro justo também. O salário que o justo merece. E o salário do justo está em Romano 8, 1. Agora, pois, nenhuma condenação há pra aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus trata de maneira diferente. O justo e o ímpio. Não é da mesma forma. Não é do mesmo jeito. Abraão chama Deus do juiz de toda a terra. Olha o versículo 25, o final. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Olha Abraão dizendo, Deus, o Senhor julga os pássaros, o Senhor julga os montes, o Senhor julga os seres humanos, o Senhor julga a todos. O Senhor não vai fazer a justiça? O Senhor não vai aplicar corretamente a sua lei? Deus vai aplicar a lei dele corretamente. Essa é a justiça de Deus nas Escrituras. Nem mais, nem menos. Exata. Agora nós avançamos para o nosso segundo ponto. A justiça de Deus não é como a nossa. A justiça de Deus não é como a nossa. E nós temos essa mania contínua de querer comparar as perfeições e as qualidades de Deus com as nossas qualidades. Não, a justiça de Deus está bem mais alta. Ela está bem mais acima. Ela não é semelhante a nossa. Deus, Ele não pensa. Ele não age como nós agimos. Às vezes nós estamos vendo uma situação e pensamos, puxa Deus, por que aquela pessoa está passando por isso? Puxa Deus, por que o Senhor permite aquilo acontecer? Puxa Deus, por que aquilo está acontecendo? Ou então, às vezes nós pensamos, Deus, por que o Senhor não pesa a mão logo? Deus, por que o Senhor não chuta logo o pau da barraca e dá para aquela pessoa o que ela merece? Aí Deus vem nos responder em Isaías 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Deus transcende. Deus está além do nosso padrão. Muito além. Muito mais acima. O padrão dEle é muito mais elevado do que o nosso padrão. Porque Ele não é como nós. Ele está acima de nós. Então antes de nós falarmos, ah, isso não podia estar acontecendo. Ah, por que aquilo está ocorrendo? Então, e é uma coisa que é muito comum as pessoas falarem hoje, Deus, por que comigo? Nós nos colocamos como vítimas, né? Vamos orar diante de Deus. Deus, por que comigo? Aí Ele olha e fala assim, meu filho, você e o Marcola do PCC é a mesma coisa para mim. Meu filho, você e o Fernandinho Beramar é igualzinho para mim. Não muda nada. Eu? Imagina falar que eu sou igual o Fernandinho Beramar. Querido, isso aqui tem a ver com aquela doutrina da depravação total. Talvez é a graça geral de Deus. Talvez é a graça dEle que te restringe fazer tanto mal quanto aqueles outros. Mas não pense que você não tem potencial para fazer mal, não. Porque você tem todo o potencial para fazer mal. Eu tenho todo o potencial para fazer mal. E aí Deus nos pergunta em Romanos 9, 20. Quem és tu, ó homem, que a Deus replicas? Depois de Deus explicar o processo da salvação, por graça apenas, por fé apenas, por livre atuação dEle apenas, Ele fala assim, quem és tu, ó homem, que a Deus replicas? Quem é você para argumentar se o que Deus faz é justo ou não é? Quem somos nós para dizer, Senhor, por que o Senhor fez isso? Senhor, por que o Senhor agiu assim? Senhor, por que o Senhor deu ali e o Senhor tirou aqui? As escrituras mostram que a justiça de Deus não é a nossa. As escrituras mostram, lá em segunda crônicas, no finalzinho de crônicas, que Deus resolveu salvar o pior homem do mundo, Manassés. Deus resolveu salvar. Deus resolveu estender a mão para aquele homem. Um homem que matou o filho. Um homem que fez o sangue em Jerusalém chegar à altura dos joelhos dos cavalos. Um homem que colocou um ídolo dentro da casa de Deus, um filho do diabo. Deus fez um gancho passar no queixo dEle. Levou-lhe arrastado para a Babilônia. Lá ele se arrependeu, se converteu dos seus pecados. Deus o restaurou a Jerusalém, deu o reino de volta para ele, perdoou-lhe dos pecados e ele está no céu hoje. Como é que nós vamos explicar um negócio desse? Como é que nós vamos falar algo assim? E talvez nós olhamos e falamos, puxa, mas o senhor fez tudo isso por ele. Parece que Saúl não cometeu tantos pecados assim. Saúl nunca adulterou com a esposa de um soldado dele igual Davi adulterou. Saúl, ele nunca fez um senso de soberbo e de orgulho igual Davi fez. Saúl, ele nunca matou um homem à emboscada como Davi fez. Mas Saúl foi condenado. E Davi está no céu. Por quê? Está aqui, ó. Romanos 9, 20. Quem és tu, homem, que a Deus replicas? Os caminhos deles são mais elevados do que os nossos. Os caminhos de Deus estão acima dos nossos. Romanos 9, 11. Quão insondáveis são os seus juízos? Eles estão acima. Eles estão além. Eles estão acima do que nós podemos julgar. São insondáveis. São impossíveis de ser totalmente perscrutados. Agostinho, ele disse assim, os caminhos de Deus, no julgar, são às vezes secretos, mas nunca injustos. Nunca injustos. Deus nunca vai cometer justiça. Lembra de Abraão. Longe de ti. Longe de ti. Julgar o justo como o Senhor julga o ímpio. Deus nunca vai cometer injustiça. A espada dele nunca vai cair no pescoço de alguém injustamente. E a misericórdia dele e o cetro dele jamais serão estendidos injustamente para outras pessoas. Conhecer a justiça de Deus nos faz conhecer tantas coisas sobre a doutrina da salvação. Mas vamos avançar. Deus, ele não falhará em aplicar a sua justiça. Lembra? Esse tópico nosso aqui é que a justiça de Deus não é como a dos homens. A nossa justiça falha. A nossa justiça nem sempre alcança o culpado. A nossa justiça nem sempre consegue colocar as mãos no delinquente. A justiça de Deus não falha, não. A justiça de Deus não erra. Deus, ele não falhará em aplicar os julgamentos dele. O tempo não faz Deus esquecer de aplicar a justiça dele. Isso aqui, gente, daria para aplicar tantas coisas. Porque o tempo não vai fazer uma pessoa que é culpada receber perdão. Pode passar um ano, podem passar dez anos, podem passar cem anos. Se a pessoa é culpada, ela vai pagar. A lei penal de Deus, pastor Cunha, não tem prescrição. Não prescreve. Ela não prescreve. Deus vai se encontrar com cada um daqueles que transgrediram a sua lei. Mas, para o outro lado da misericórdia, isso é tão gracioso. Porque Deus, quando ele quiser aplicar a justiça dele para um homem, ele pode falar figuradamente, como ele falou lá no livro de Neemias, para Mordecai. O que se fará o homem que o rei quer honrar? Passou tempo para Mordecai ser honrado. Quase que Mordecai perdeu a cabeça dele numa forca. Passou tempo. Mas Deus honrou ele. Fez ele andar vestido de branco. Fez ele andar sobre um cavalo. Deus honrou a vida daquele judeu piedoso. Aqueles que Deus quer honrar, Deus vai honrar também. Aqueles que Deus quer usar de misericórdia e quer justificar, podem estar no último dia das suas vidas como ladrão da cruz. Mas Deus o alcança, o carimba como justo. E o leva para o paraíso na mesma hora. A justiça de Deus vai ser perfeita, gente. Deus não vai errar, não. Deus não vai falhar, não. Ele vai alcançar os pecadores que ele quer alcançar. O evangelho dele triunfará com justiça. Ele vai cavalgar sobre essa terra. Ele vai acertar com o seu arco de justiça e flechas. Cada coração pelos quais Cristo morreu. E vai trazê-los ao Pai. Deus não vai falhar. Deus não vai errar. Jó, capítulo 8, versículo 3. Gente, a justiça de Deus é tão bela que as escrituras dizem que no inferno alguns serão punidos com mais açoites. E outros serão punidos com menos açoites. Vai ter uma ala mais fria no inferno. Mas eu não quero ir para ela por nada desse mundo. Eu prefiro ficar na área do lixo do céu do que na área mais fria do inferno. Terceiro ponto, para nós avançarmos. A justiça de Deus e a redenção. A justificação do cristão. Deus nunca terá o culpado por inocente. Abre lá em Naum, capítulo 1. Vai no índice da Bíblia que você chega mais fácil. Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1, versículo 2. É importantíssimo ler esse versículo porque nós vamos desfazer aqui um erro teológico muito grande com relação à justiça de Deus. Naum, capítulo 1, versículo 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. E ao culpado não tem por inocente. Ao culpado, Deus não tem por inocente. Tadinho, ele fez aquilo por causa daquilo. Tadinho, ele agiu por causa daquilo outro. Tadinho, ele fez assim por causa que ele não tinha outra condição de fazer. Deus não faz isso, não. Deus não olha desse jeito. Na Escritura é dito que ele não tem o culpado por inocente. E por que isso é tão importante? Porque há um dito que corre muito no meio dos cristãos que Deus, ele odeia o pecado. E é verdade, esse texto aqui mostra que ele odeia o pecado. Mas ele ama o pecador. Não, esse texto aqui diz que ele odeia o pecador também. Esse texto aqui diz que ele não tem o culpado por inocente, não. Ele odeia o pecado e ele odeia o pecador. Sabe por quê? Porque o pecado não é um ato de uma árvore. O pecado não é um ato de um holofote de luz. O pecado não é um ato de uma cadeira. O pecado é um ato de seres racionais que são imputáveis diante de Deus. O pecado é o ato de uma pessoa. Então Deus odeia tanto o pecador e ele odeia tanto o pecado da mesma maneira. Ele não tem o culpado por inocente. Ele odeia quem peca, quem comete o pecado também. Ele não vai ter nenhum pecador por desculpado. Ele não vai ter nenhum pecador por justo diante dele. Agora aqui nós estamos diante de um dilema. Porque se Deus resolvesse cobrar os pecados de cada um de nós, o que nós iríamos fazer? Lembra de Davi no Salmo 130, versículo 3? Se observares, se imputares, Senhor, a iniquidade e o pecado, quem, Senhor, subsistirá? O Salmo 130 de Davi, ele começa no versículo 1, das profundezas a te clamo. Davi está falando assim, Deus, eu sei aonde eu estou. Eu sei que o Senhor é alto, elevado e justo. Eu sei que eu sou baixo, pecador e vil. Das profundezas, da profundeza da minha depravação, da minha inabilidade moral, eu clamo ao Senhor, Deus. Se o Senhor resolver cobrar os pecados, quem vai permanecer de pé? Se o Senhor resolver ir ipsis literis, um por um dos pecados, quem vai permanecer de pé? Ninguém. Ninguém pode permanecer de pé diante de Deus. Romanos 3, 9 diz, Já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Paulo, em Romanos 3, ele está fazendo o resumo do que ele ensinou da depravação geral da humanidade, Romanos capítulo 1, da depravação geral dos judeus, do povo que deveria seguir a lei de Deus, mas nunca foi capaz de segui-la. Ele está mostrando que também eles são culpados, então gentios e judeus são culpados. E Paulo chega no versículo 9 e ele fala, Temos demonstrado. João Calvino, interpretando esse texto, ele diz que essa palavra no grego, demonstrado, é como se você tivesse apresentado a um juiz todas as provas de um crime, provas testemunhais, provas factuais, você mostrou objetos, indícios de autoria, tudo mais, e você deixou muito claro que aquela pessoa é irrefutavelmente culpada. O apóstolo Paulo está dizendo assim, Está demonstrado que todos os homens são pecadores. Está demonstrado que todos os homens, eles devem, diante do tribunal da justiça de Deus. E aí ele fala, e todos estão debaixo do pecado. Calvino diz que estar debaixo do pecado é estar condenado sem a possibilidade de apelação. Quem subirá aos céus? E poderá dizer lá nos céus que os portões eternos se abram, para que você possa entrar. Quem é limpo de mãos? Quem é puro de coração? Quem não entrega a sua alma à maldade? Quem não jura enganosamente? É o Salmo 24, né? Quem pode fazer isso? Ninguém. Quem pode exigir de Deus? Eu quero entrar pelos portões do esplendor, aonde só habita justiça e santidade. Nós não podemos. A Bíblia diz que está demonstrado que estamos debaixo do pecado. Essa linguagem, estamos debaixo do pecado, significa como se nós estivéssemos debaixo da guilhotina. Nós estamos debaixo do julgamento, da aplicação da pena. Nós já vimos que Deus é justo. Nós já vimos que Deus não vai deixar nenhum pecado sem a justa retribuição. Como é que Deus pode ser justo e perdoar pecadores que são injustos? Como é que Deus pode colocar para dentro do céu pessoas que deveriam ser chutadas para dentro do inferno? Como é que Deus pode fazer algo assim? Como é que Ele pode levar pecadores para lá? Ele mancharia a santidade daquelas ruas. Ele mancharia a consciência dos santos anjos eleitos que não pecaram. Ele mancharia a justiça da Jerusalém Celestial. Ele mancharia o espírito dEle e o agravaria. Como é que Ele poderia levar pecadores para lá? Se todos os pecadores fossem simplesmente perdoados pelo atributo da bondade de Deus, Deus seria o maior vista grossa da história. Ele comprometeria a sua perfeição moral. Eu amo tanto Ele, puxa, eu amo tanto aquelas pessoas, eu quero, vem, vamos, vou dar perdão para todos eles. Ele seria o juiz mais corrupto da história. O caráter dEle é absolutamente justo e santo, Ele seria maculado e na mesma hora, Ele deixaria de ser Deus. Ele não pode fazer isso. Então, Deus, para perdoar pecadores, deveria lançar a justiça dEle, que seria contra os pecadores, substitutivamente e de maneira a satisfazer as demandas da condenação sobre uma outra pessoa, para que Ele pudesse permanecer justo. Falando de maneira mais fácil, alguém teria que pagar. Alguém teria que pagar. Para Deus colocar um pecador, um ímpio no céu, algum justo teria que pagar para que esse ímpio estivesse no céu. Teria que ser feita uma substituição penal. E a pena que era do pecador deveria cair sobre outra pessoa. A Escritura explica sobre isso. Abre lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23 diz assim. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão no mesmo nível. Judeus, gentios, todos pecaram, caíram da glória de Deus. Sendo justificados, opa, tem uma maneira desses pecadores serem justificados? Tem uma forma de homens e mulheres maus, que estão mortos em delitos e pecados, serem salvos? Tem. Sendo justificados, gratuitamente, de graça, sem merecimento, sem obras. Por sua graça. Aqui é um pleonasmo que Paulo usa. Mediante o quê? Através do quê, então? O que Deus vai condenar para poder salvar? O que Deus vai perder para poder ganhar pecadores? O que Deus vai entregar à morte e à condenação para levar outros à vida e salvação? Mediante a redenção. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem? Aqui ele vai explicar agora. Ah, nós podemos ser salvos através da redenção, através de sermos perdoados por meio de Cristo. Mas o que que isso custou para Deus? 25. A quem Deus propôs. Ele está falando de Jesus aqui. Deus propôs que Jesus Cristo, através do seu sangue, como uma propiciação, uma oferta para cobrir o pecado, mediante a fé nessa oferta, para manifestar a sua justiça, Deus cobra de Jesus o que ele deveria cobrar de nós. Ele cobra de Cristo. Aí a gente continua. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Os pecados de Abraão. Os pecados de Moisés. Os pecados de Adão. Os pecados de todos os santos do Antigo Testamento. Eles estavam com a sua execução da pena suspensa. Deus deixou aquilo impune. Ele cobriu aquilo momentaneamente com o sangue de bezerros. Com o sangue de ovelhas. Com o sangue daqueles sacrifícios feitos na lei do Antigo Testamento. Mas aquele sangue não podia justificar os homens. Um sacrifício animal não poderia justificar a obra-prima, a coroa da criação de Deus. Então Deus faz o seu filho nascer em semelhança de homem, semelhante a nós. Ele envia Jesus. E então, aquela espada que Deus segurou e não cobrou dos santos do Antigo Testamento. Deixou impune os seus pecados. Deus cobrou de Cristo. Todos os judeus que foram salvos. Não foram salvos pela lei de Moisés. Não foram salvos pela observância da lei. Eles foram salvos por Cristo. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão viu o dia que o sacrifício perfeito de Deus em Jesus Cristo seria feito. Ele poderia ser perdoado. Moisés viu um Deus clemente e misericordioso. Que não tem o inocente por culpado. E ele se alegrou. Porque lá estava a justiça de Deus. Lá estava Cristo. Lá estava o justo. Lá estava o santo. Lá estava aquele que poderia carregar os nossos pecados e a nossa morte. E nos dar em lugar a salvação e santidade da vida dele. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça. A justiça de Deus foi manifestada de tal maneira no tempo presente. Para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Deus foi justo e cobrou os pecados dos seres humanos. Cobrou os pecados daqueles que deveriam ser salvos. Daqueles pelos quais Cristo morreu. Cobrou de Cristo. E Deus foi justo. Pegando cada um daqueles pelos quais Cristo morreu. E assegurando que eles chegariam na glória junto com Cristo. Deus não vai deixar ninguém para trás. Deus não vai perder nenhum daqueles pelos quais o filho dele morreu. A salvação de Cristo é absoluta. João, em 1 João, ele diz. E a vida eterna é esta. A vida eterna. Ele repete esse versículo lá no capítulo 5. A vida eterna é essa. É uma vida presente. Nós sabemos que temos a vida eterna. Ele está usando um verbo no presente. A vida eterna está consolidada. Está feita. Aqueles que foram declarados justos diante de Deus. Deus não cobrará novamente a pena dos pecados deles lançando eles no inferno. Porque seria bis in idem. Seria cobrar duas vezes pela mesma falta. Cobrar duas vezes pelo mesmo crime. Como Deus não é injusto. O crime que ele cobrou de nós em Cristo está pago. E nenhum dos que o Pai me deu se perdeu. Como disse o Senhor Jesus. Espurgeon, falando sobre isso, diz assim. Tão certo como Deus é Deus. Ele perderá a sua divindade. Antes do que deixará um só pecado sem castigo. Ele não deixará uma partícula sequer de rebelião sem vingança. Ou ele cobrará esse pecado de você. Ou ele, graças a Deus, o cobrou de Cristo. Deus é justo. Ele cobrou de Cristo. A justiça de Deus, ela mostra como pecadores como nós podemos ser salvos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz. Aquele que não conheceu o pecado. Ele, Deus, o fez pecado por nós. Para que nele, em Cristo, estando nele, escondidos nele, fôssemos feitos. Justiça de Deus. O Deus justo nos torna justos. Através do justo Jesus Cristo. É isso que ele faz. Um outro puritano, William Gurnall, ele escreveu assim. O maior milagre do mundo é a paciência e a generosidade de Deus para com o mundo ingrato. Se um príncipe tem inimigos metidos em uma das suas cidades, ele não envia a eles provisões nem mantimentos. Mas mantém aquele local sitiado e faz o que pode para vencer aqueles inimigos pela fome. Mas o grande Deus, que poderia levar todos os seus inimigos à destruição num piscar de olhos, os tolera e se empenha diariamente para sustentá-los. Aquele que faz o bem aos maus ingratos pode muito bem ordenar a nós que bendigamos os que nos maldizem. Não penseis, porém, que escapareis assim, pecadores. O moinho de Deus mói devagar, mas mói fino. Quanto mais admirável é agora a sua paciência e generosidade, mais terrível e insuportável será a sua fúria resultante dos abusos feitos contra a sua bondade. Nada é mais brando do que o mar. Contudo, quando se agita e forma temporal, nada se enfurece mais. Nada é tão suave como a paciência e a bondade de Deus. E nada tão terrível como quando a sua ira se inflama. Nós ainda estamos no tempo da misericórdia. A justiça de Deus é dada a cada um daqueles que se arrependem e creem. Para encerrarmos, a justiça de Deus aplicada. Dois grandes dilemas. E que é importante para nós aplicarmos esse atributo para a vida diária dos cristãos. Pastor, se Deus é justo, por que ele permite que o ímpio prospere? Se Deus é justo, se Deus não vai condenar o ímpio, o justo com o ímpio, por que tanto mal prospera no mundo? Por que há tanta tristeza? Por que há tanta desgraça no mundo? Esse é um dos grandes dilemas dos santos. Esse foi o dilema de Azaf, no Salmo 73. Quando pensei nessas coisas, foi para mim muito doloroso. E os meus pés quase se desviaram. Tem muitas pessoas que se revoltam contra Deus. Por que Deus deixa crianças nascerem sem cérebro? Por que Deus deixa crianças nascerem sem um braço, sem uma perna? Por que aquela velhinha boazinha lá na rua de casa foi espancada até morrer por um usuário de crack? Por que? Por que isso acontece? Jeremias 12.1 Por que prospera o caminho dos perversos? E vivem em paz todos os que procedem pérfidamente. Por que os perversos prosperam? Por que eles têm paz? Por que dá tudo certo para eles? Nós temos três respostas bíblicas para isso. Deus usa esses homens perversos e maus. Por que eles prosperam? Deus os usa para fazer a sua vontade. Embora essas pessoas não vivam e elas não façam nada para a glória de Deus, ainda assim Deus usa essas pessoas para os seus fins determinados. Lembra de Ciro, o governador da Babilônia? Eu, Ciro, decreto. Ciro fez um decreto e permitiu o povo de Deus voltar para Jerusalém. E Deus tem a coragem em Isaías de falar, Eis que eu tomo pela mão direita o meu ungido Ciro. Deus tinha um ímpio como ungido para fazer a vontade dele sobre o povo dele. e esse ímpio nem conhecia o nome dele. Isaías 45 fala, ainda que não conheces o meu nome, eu te estabeleci. Ciro nem existia ainda. A profecia de Isaías foi dada 100, 120 anos antes do cumprimento. E Deus falou, eu vou usar um ímpio para liberar o meu povo. Deus não usou faraó? Romanos capítulo 9. Para isso mesmo te estabeleci? Para mostrar em ti todo o meu poder? Deus não estabeleceu uns vasos para ira? Deus não estabeleceu uns homens através dos quais ele beneficia? O povo dele é a causa dele? E ao mesmo tempo que ele não deixa desculpado esses homens e os julga? Uma das respostas do porquê que o ímpio prospera? É para que Deus, através deles, faça a sua vontade. Segunda questão. Deus, quando ele deixa o ímpio prosperar, ele está tornando o ímpio, ele está tornando o pecador, ainda mais indesculpável, quando ele for aplicar o juízo dele. Ele permite que eles pequem ainda mais e continuem prosperando. Esse é um grande sinal de juízo. Pessoas que Deus simplesmente entrega. Como diz lá, Romanos 1. Deus entregou essas pessoas. Deus permite ímpios prosperarem. Porque Deus os entregou ao pecado deles. Eles estão já irremediavelmente perdidos. E Deus vai usar tudo isso naquele dia. Para ser glorificado no juízo dele. Ele vai fazer assim. Deus não é indiferente com esses pecadores, não. Terceiro. Alguns ímpios, Deus julga imediatamente e com grande severidade. É só você lembrar de Corá, Datã e Abirão. Por que Deus permitiu eles prosperarem? Era para aqueles homens terem sido mortos desde a saída do Egito. Eles eram maus. Eles eram blasfemos. Eles não eram pessoas que temiam a Deus. Eles contestavam as ações de Moisés. Eles contestavam a liderança dele. Até que chegou num ponto que Deus falou, chega. Agora esses homens aqui vão ser julgados. Num só dia. Deus abriu a terra. Engoliu esses homens vivos. Com todos os seus bens e com toda a sua família. Um parênteses aqui rapidinho. A justiça de Deus contra o pecador, ela alcança tudo o que ele tem. Ele toca nos bens, ele toca na saúde, ele pode tocar até na família. De alguém que fica vivendo em pecado, pecado, pecado. E não se arrepende. Deus, ele estendeu a mão dele. Até contra Corá, Datã e Abirão. É claro que as famílias deles também eram injustas. Mas cuidado com isso. O pecado tem consequências comunitárias. Ele tem consequências para aqueles que estão à nossa volta. Deus, enquanto ele demora. E enquanto ele não julga os ímpios. Tem pessoas que vão viver a vida inteira. Como ímpios aqui na terra. Vão morrer. E elas não serão julgadas aos nossos olhos. O apóstolo Paulo disse. Os pecados de alguns são manifestos. Vindo antes do juízo. Mas os outros, não. Tem muitas pessoas que tem os pecados revelados. E são julgadas. E tem muitas pessoas que não vão ter os pecados revelados. E vão ser julgados apenas naquele último dia. E agora, o segundo dilema. Se Deus é justo. Por que aqueles que ele justificou. Aqueles que ele salvou. Aqueles que ele chama de menina dos olhos dele. Aqueles que são vocês, os ilustres da terra. Os que Deus ama. Por que Deus permite você sofrer? Por que ele não responde sua oração? Por que ele não muda aquilo que você já pediu tantas vezes para mudar? Por que? Por que ele não respondeu Paulo? Deus colocou em mim um espinho na carne. Acerca do qual eu orei três vezes. Ele me disse. Não vou tirar. A minha graça te basta. Por que ele faz isso? Por que Deus deixa isso acontecer? Há justificativas bíblicas para isso acontecer? Há. Por que que os amados de Deus, o povo de Deus, sofre? Porque o povo de Deus não está isento de pecados. Porque nós não estamos isentos de falhas. E muitas vezes nós sofremos por falhas justificáveis nossas. Muitas vezes Deus, ele usa sim, de maneira exemplar conosco, para nos corrigir. Amós 3.2 diz, De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porque Deus escolheu, porque ele elegeu, porque ele ama. Ele fala, eu não posso deixar vocês sem punição. Eu não posso deixar vocês sem o castigo. Todos aqueles que são filhos devem ser participantes da correção, da disciplina. Mesmo o mais santificado, como Davi, ele amargou a justiça de Deus como consequência das suas faltas. Os sofrimentos dos justos também os purifica e os santifica. São as aflições que curam. São as dores que são para o nosso bem e não para o nosso mal. John Owen, ele falou assim, Eis aí um pecador, que se eu livrar ele de todas as suas dores e dificuldades, eu nunca mais vejo ele aos meus pés orando. É por isso que às vezes Deus não livra. É por isso que Deus às vezes não tira a dor. David Wilkerson, uma pregação dele, Healing Afflictions, aflições que curam, aflições que saram. Como elas são boas. Como Deus gosta de usar essa maneira para santificar o povo dele. Tem versículo para isso? Tem. Um dos mais maravilhosos da Bíblia. Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os seus decretos. Sofrer nos faz aprender mais das escrituras. Padecer, sermos contrariados, faz com que nós conheçamos textos bíblicos de uma maneira que dando sorrisos a gente nunca ia conhecer. Salmo 119, versículo 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligistes. A fidelidade de Deus faz ele afligir o povo dele para que o povo dele não seja condenado com os ímpios. E esse é o último ponto. Por que os sofrimentos momentâneos dos justos são, na verdade, um alívio? São, na verdade, um livramento do sofrimento eterno que poderia ameaçá-los. Quando nós sofremos, o nosso amor é despertado. O nosso temor é despertado. Nós somos tirados daquele estado de indolência e a gente é trazido de volta para a vigilância. A santificação aumenta. O zelo é incrementado. Salmo 103, versículo 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Deus, Ele permite que nós venhamos a sofrer. A justiça dEle permite nós sofrermos para que Ele afaste de nós as nossas transgressões. Para que Ele traga a nós o zelo dEle, o temor dEle, a virtude dEle. E Ele nos guie por um caminho que é agradável. Como Ele disse em Isaías, eu sei, os meus caminhos são mais altos do que vós. São caminhos altos para nos dar um bom fim, para nos dar um fim desejado por Ele. Essa é um pouquinho da justiça de Deus. Ele está cuidando de nós, ainda que nós não venhamos a vê-Lo. Amém? Deus abençoe você. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e acionar as notificações. Estamos pedindo isso por conta das novas normas do YouTube. Para isso, é necessário seguir três passos. Se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho ao lado do botão inscreva-se e curtir o nosso vídeo. Fazendo isso, você irá contribuir com o canal e ajudará a levar o Evangelho para mais pessoas. Deus abençoe.